No exercício do poder regulamentar ou normativo, a administração vai expedir regras, normas, regulamentos que devem ser cumpridos pela coletividade dos seus cidadãos. Então, esse regulamento, essa norma, não é dirigida a uma pessoa em especial. Ela tem caráter geral para todos, erga hominis. E é abstrato porque ela não parte de um caso concreto, ela parte de uma norma que tem que ser respeitada por todos os cidadãos. Então, todo esse poder regulamentar ou normativo, ele tem um objetivo, a fiel execução da lei. Por isso, nenhum poder regulamentar ou normativo, ele pode ser extra-legem ou pode ser contra-legem. Por quê? Porque todo poder regulamentar ou normativo da administração, ela busca explicar, esclarecer, complementar o texto legislativo do poder legislativo. Então, o poder regulamentar ou normativo da administração, ele não tem como objetivo criar uma norma que vá além da lei ou contra-lei. Inclusive, isso é proibido. O poder regulamentar ou normativo sempre tem que ser segundo a lei ou segundo legem. Esse poder regulamentar ou normativo, ele tem qual objetivo? O objetivo dele é explicar uma lei editada pelo poder legislativo. Então, eu tenho o objetivo de explicar, de detalhar, de sanar alguma obscuridade. Perceba só, então, que sempre tem que ser praticado nos limites da lei. Por isso, todo poder regulamentar ou normativo tem que ser segundo a lei.